O que é ser jornalista em Portugal na viragem do milénio? É para responder a esta pergunta que se juntou a partir de amanhã em Lisboa, cerca de 900 jornalistas e 200 estudantes de comunicação. É o início do 3º Congresso com o mote Jornalismo Real, Jornalismo Virtual. Um olhar para o Umbi, daqui a pouco no 24 horas.